Gal, abaixa a cabeça que lá vem tiro, tá, 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 agora mama Feliz oculte da Gal, TMJ Mano, é o dia oculto, né, velho, feliz oculte dei, velho, tá aí Oculte dei é o caralho, velho, pô, não dei cu nenhum pra ninguém não, velho, pô, velho Gal, Gal, tava preocupado com você, melhorou da asma As mamadas que você me deu Chegou o cara da asma, mano, chegou o cara da asma aí, velho Porra Galãozinho do Zayu, velho, ó a tese da do Shox Fui ligar o carro pra ir trabalhar nesse frio e meu carro estava assim Menor 3 Caralho, sincronizou com a música, velho, cê viu? Qual a chance disso? Sincronizou, fez tipo uma mixagem, velho, gote, velho Vamos aí, velho, que pati faria, salve 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 Gal, parece que seu abajur tá queimando Aps, é só sua rosquinha mesmo Olha lá, tanta mensagem que eu deixo mutada, aí eu vou desmutar a mensagem, o cara já tá lá, esperado, velho Ho, ho, ho Have you been good this year? From December 24th to January 8th on Skin Club, there are gifts in the advent calendar waiting for you Visit the website via your Steam account and open the calendar boxes A new prize every day Wow, it's a New Year's miracle from Skin Club Don't forget to pick up your gift box right now Ho, ho, ho Ah, mano Fala Gal, dá uma força Faço parte quingentésima um projeto que leva esportes para comunidades para mudar vidas O nome é Fisanou, dá uma olhada Eu vou dar uma olhada Fisa com FI Deixa eu te dar aqui Fisanal Ah, que isso, mano Oh, você tá de brincadeira um negócio desse, velho Oh, vocês são ardilosos, velho Ah, brincadeira de mau gosto isso, velho Oh, você pegou no meu ponto fraco Eu pensei, projeto seu cu, mano Oh, é brincadeira um negócio desse, velho Oh, o projeto aí do cara, mano Aí não acabou comigo, velho Com a casa cheia, mano Nossa, velho Com a casa cheia, mano Não, vamos passar desodorante Já passei Braço esquerdo Ah Agora levanta o braço direito se você já deu uma mamada Leite tá bem? Tá bem Dormiu bem? Dormiu bem? Tá, tô tá bem? Bem Mamou bem? Delícia 9? Mamou bem 99? Ah tá, velho É melhor isso daí 15 e 11 Tô pegando uma mina que namora Porém ela quer terminar com o cara e ficar comigo Como ela deve falar pro corno Tinha manete pereira Olha lá, velho Olha aí, ó Banido ao vivo aí, ó Banido ao vivo aí, é louco meu Tá aí, velho Gauriranha, você falou há pouco que vocês caçam em banda e põem onça pra correr sério isso Sério? Então vocês ficam em grupo pra enfrentar a pintada Enfrentar a pintada, irmão Brincadeira o negócio Salve, maquete-se, Júpiter Cinco meses aqui já Muito obrigado pelos cinco meses Quem nasce no Ceará é cearense Quem nasce em Pernambuco é pernambucano E quem nasce em Tlambuco é o que Se famou brasileiro já mamou geral do bonde Cá, 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 cá Pô, muito obrigado, tirador Quando você trabalhou na Samsung e conheceu o Miro Que Miro? Miro no teu cu e atiro Cá, 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 nó Hoje é noite Tá na liga Pegou a minha cara, tá indo Toyota, de dó Tô esperando o pé do outro aqui, vou mostrar um cara aqui Mano, que porra foi essa, mano? Tá chegando ali, tá chegando ali Pô, eu tô com muito medo, mano E olha só, Tropa do Cabeça Zao acabou de te seguir Tropa do Cabeça, é foda Tropa do Cabeça? Quem tá mandando que é a Tropa do Cabeça, cara? Tropa do Meteoro Não, que Tropa do Meteoro, velho Olha O Céu, o Lele, o Wiggy, todo mundo que fortaleceu É Sub Hype Train Mano, te amo, viu? Ah, agora Não Aí é humilde Não, que jatinho branco, cara? Tu tá banido, cara Que jatinho branco todo dia, cara Sai de brincadeira com a minha cara Deixa eu pegar aqui pra banir e tirar os galpões, peraí Gal, admita o seu crime Não Você será preso em breve Não Pro homicídio guloso Nossa, olha lá Onde há intenção de mamar Mãos para o alto e joelhos no chão Mano, olha lá, velho Mãos para o alto e joelhos no chão, velho Salve, salve, Gal Gal, cadê aquele sorrisão pra clarear o dia de geral? Aquele sorrisão de quem mama muita pica Tá vomitando? Que figurinha do gato vomitando? Gal, o gal Meu quarto gamer batim do sol Queria uma cortina da fura igual essa que você está usando Onde compro? 9 99 G 3 X Te amo E aí vai indo, né? É É Eu me escutei porque eu estava sem fone, velho Então, não sei o que aconteceu Bora dar um rolê de fusca Empurra que o fusca não quer pegar Olha lá 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 Brague 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 Se te jogarem aos lobos Eu tenho certeza que você voltará liderando a mamada Quê? É manada, animal Vamos que vamos Vamos que vamos Aí 7 a 1 Obrigado aí pro Pipim Flamado Pipim Flamado Que nick feio, velho Porra O O Vocês colocam a nick juntando coisa feia aí Não dá pra perceber o que é Só depois que falou, velho Salve O Amigo Zeytudo Um salve pro Kaique Salve, Gal Estraliza aqui Dois anos juntos Gal, te amo Graças aos seus ensinamentos Fui promovido hoje na empresa Aí, fala dele Subi de aviãozinho pra gerente da boca Depois passa lá pra você pegar a sua encomenda Biju, te amo Olha Olha o Fusca ligando Doze segundos depois Desligar tudo E olha meu porco vindo É brincadeira, hein É brincadeira, cara Eu saio um minuto Parece um professor saindo da sala de aula Calma, Gal Eles esperam o voce, homo É, então Aí Aí Cara, você tá banido, cara Ah, o cara mandou desligar tudo aí, né E caiu a live também Ah, brincadeira isso daí, hein Eu vi que tinha bugado o negócio Eu tive que vir resolver aqui também, velho Olha A Letty falou Ela falou Olha só, amor Você sai cinco minutos Deixa esses animais sozinhos E aí fica parecendo a sala de aula do Chaves Não foi isso? Ah Foi, cara É inacreditável Tá lá na sala, velho Vocês não tem como, não, cara Fala, Gal, Gal FZ Atenção Estou muito feliz Comecei meu próprio negócio de ternos Comecei a fazer terno Vou fazer um terno de linho para voce Voce quer com linho fio fino ou linho fio grosso Cara, acabou as mensagens aí Acabou as mensagens Gal Gal Oi Oi Você tem irmã gemil? Não Você tem irmã gemil? Não Então foi você mesmo que me mamou ontem G 3 Que 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 Abraços para o meu vou banir Ah Salve Salve Você já foi traído por alguma ex? Ah, quem nunca Seu chifre era de árvore de eucalipto para caber Te amo, seu estúper 4 Dor de capacete menor que 3 Olha Cara Eu vou falar um negócio Você não está pouco banido não, viu, velho Você não está pouco banido não, velho Bom dia Bom dia Tudo bem? Bom Eu queria agradecer demais a você Por todas as lives Me curei da minha doença só assistindo você Não, estou Eu tinha disfunção erétil Agora quando te assisto meu pipi sempre fica durão Te amo, Gal Olha lá Olha lá Está banida 3 X 9 da manhã Já está banida Semana bronze São quase 2 anos, Gal Abraço do comedor Olha lá Olha lá Está vendo? Comedor Abraço, viu Ah, está banido Está banido Que nick horroroso, velho Como é que esse nick passou 19 meses sem ban, velho Está banido Salve, Gal Salve Amor safado Tretei no privado Não no chat 10 minutos Estava safique No final das contas Os 10 minutos Estava safe, né, velho Olha aí Vou dar uma analisada aí Vou dar uma analisada Tretei no privado Tretar Xingar o moderador No privado É suave, rapaziada Vamos lá Vamos ver a opinião da trilha Salve para o Beguete e para o Cotovelo É No privado Não é no chat É isso É de boa No privado Gal Gal Estou passando pelo mesmo problema que você passou E já não sei o que fazer Me diz como venceu essa luta Essa vontade de mamar o amiguinho está acabando comigo Mamar Olha 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 Está de brincadeira, velho Olha Windows 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 Ah, não vou nem falar nada, velho Eu não preciso nem falar nada Nada, né E está bem que isso daí Eu não preciso nem falar nada Eu só vou sentar o dedo e seguir, né Bem encaminhado A frase do dia é Quando você estiver pelado e um mosquito parar nas suas bolas Você vai ver que nem tudo se resolve no tapa Está aí Presente, presente O que você acha desse badar antes, meu? O que você acha dessa porcaria, meu? O que você acha dessa mulher falando desse jeito, meu? Que isso, velho Porra, mano Caramba, velho Que engraçado isso, hein, meu? Andrei, tamo junto O Elton Primeiro você olha o tamanho Depois a grossura Em seguida põe a mão pra sentir Só aí você tem coragem de sentar em cima Pra ver o movimento de subir e descer gostoso Viu como é fácil escolher um colchão novo? Tá aí Então maravilha, meu Como escolher um colchão novo, velho Salve, cabeça de balão Que bom que melhorou Ué A tribo estava com saudade Está se cuidando Está tomando água Mentira, cadê seu copo? Eu tô... Não tô aqui Se pegou o copo, mamou Se não pegou, mamou Não me bane Não, ué Ah, tá banido Quem é que tinha esse lugar na fase, velho? Não, sai pra lá Ah, tá banido Tá banido Tá banido, tá banido Mano, olha a família brasileira aí, mano Olha Muito obrigado, estou excitado Forçar o round O Fallen é tão sinistro Que o inglês dele é melhor que o português De toda a line do KLG Que mamada boa, Gal Mas vai com calma Se não eu Alexandre Borba Eu O que você anda fazendo sem uma mula olhando Como você conseguiu esse shape Quem você pensa que é Você faz amor com açúcar Ama a glicose, não é mesmo A.k.a. já tem o seu veredito Fete neeeeeer Então, né Toda a graça, né Toda a graça A gente tem coisa pra fazer Boa tarde, meu irmão Mas até a rapaziada pular O que que a gente vai fazer? Você tem o costume de cheirar o cebinho do saco Enquanto joga? Não, tá banido, cara Não, tá banido Eu acho que é Sabe, cotonete de orelhão Não Marciano Mega man Piu-piu monstro É Balão mágico Stora a gola Cebola Mutante, jaca no palito, satélite natural, pirulito pop, crânio blindado, chocalho humano, G3X É duro, né, cara? É duro, jaca no palito é a mais, né? Ah, a minha mensagem não aparece, então eu desisto, sorteio um ban de alguém do Chataigalgal, tamo junto, salve Ponta Grossa Paraná Você foi sorteado aí pro ban Manda salve pro meu time de CS, Equipe Rocão Equipe Rocão, um salve, viu? Não, não, Equipe Rocão não, cara Aí tá banido, velho Gal, você falou de comprar vara, mas tira a sua de perto Ela tá muito perto da minha boca Não, 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 não Acabou, acabou as mensagens, acabou as mensagens, vocês tão maluco Gal, eu Gal, tu muito triste Por quê? Minha sogra tá morando comigo Perdi toda a minha privacidade Posso nem coisar fazendo barulho Senão minha mulher escuta Ué É ban, é ban, é ban, cara Isso aqui é Flamengo Caramba, cara Tava completando, né? Eu... Cinco anos que moro no Brasil Certo? Foto as que a professora pergunta A Bucetá doente A Bucetá doente Acabou as mensagens, acabou as mensagens, cara Olha Salve Gal, sua história é linda Muito obrigado Eu vi um corte que você trabalhou como feirante, é verdade? Não Não? Não E essa cenourinha aí? E esse banzinho aí? Gal, minha namorada me falou hoje o que está gravida Certo Mas não é meu Por quê? Estou feliz Melhor corno do que pai Manda um salve para o 4 Rossi Acabou as mensagens, hein? Acabou as mensagens aí Melhor corno do que pai, cara Isso aí é... Salve Gal É balela, filho Gal, fui comprar um absorvente pra minha namorada que é anã Só que não tinha Então comprei um band-aid e fiz certo? G3X menor que 3 Tá banido Tá banido Caçarolar Cara, é inacreditável, né, velho? É inacreditável, velho Canto esta música minha onde um macaco casou com uma borboleta Nasceu um borbolecaco e uma macacoleta Um dia um queroqueiro casou com um pica-pau Nasceu um picaqueiro e uma quero... Gau, gagau, gagau Gagagaguinho aqui Gagagaguinho Saudades, hein? Merece chegar numa joa? MCH deixa chato, 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 chato Todo mundo nervoso, nega ao F00